Fala família, estamos aqui agora com o meu patrocinador RL Motos, Daniel Fala galera, tudo demais Quero saber o react de vocês O seu react aí, eu já botei os meninos aí para a gente só olhar E eu quero que você faça aí o seu comentário sobre a EV1 O que você achou? E também para a gente ter uma ideia de custo de manutenção preventiva para uma moto elétrica Certo Então primeiro eu quero saber, o que você achou, Dan? Muito interessante o projeto Eu vi que você olhou, você mexeu, bateu em algumas coisas Fala aí os detalhes, o que você procurou? Na verdade eu prezei mais o acabamento Realmente é uma moto que possui um acabamento diferenciado As partes plásticas dela são bem rígidas Não são, vamos supor assim, flutuantes Que numa velocidade de vento que ela venha a torcer São rígidas Rígidas Mas tem... Uma aeronimutadora Eu vi que você estava batendo para ver se a qualidade A qualidade, os encaixes, entendeu? Se isso... Você rodou quanto tempo com essa motocicleta? Ela está nova, ela deve estar com menos de mil, cara Está menos de mil Botaram uns mil quilômetros rodados O que seria uma revisão de qualquer moto zero quilômetro Onde a gente ia fazer a expressão e verificar toda a parte de carenagem, etc, de reaperto E você vê que com mil quilômetros ela está toda encaixadinha Você passou com certeza em algum tipo de terreno acidentado Muita buraqueira E ela, você pode ver que ela está totalmente alinhada Por isso que eu estava batendo nas carenagens para ver se existia algum tipo de problema E não encontrei Então diante mão dessa minha primeira inspeção nela, ok Carenagens, ok Eu vi que você estava olhando a suspensão dianteira Olhando a suspensão, se tem algum tipo de vazamento, alguma coisa Não, está tudo intacto Tudo dentro de uma conformidade Olhei pinça, você vê que a pinça O que você achou do freio dela, assim, olhando? Pastilha, se acho que vou ter dificuldade para achar a pastilha dessa moto Eu não olhei o modelo ainda Mas acredito que não Já que a Volt, né, chegou forte A verdade é essa Não, eles têm peça pra caramba Exatamente, chegou forte no mercado Então ele não vai deixar os clientes desassistidos Essa é a minha visão e acredito nisso Mas enfim Freio bom Para a estrutura da motocicleta Ela é que vai a cinquentinha Então, bom Você vê que a qualidade do disco é ok Não tem folga no flutuante, certo? Então, assim A estrutura da motocicleta é como se fosse uma Posso, posso, vai falando de base? Pode, claro Uma N-Max menor Inclusive ela tem o mesmo avanço de pé da N-Max Exatamente Que as outras não tem Visualmente aqui, eu estou enxergando uma mini N-Max Isso é interessante Tem um design moderno Pelo banco ali Vê que é um motoconfortável Certo? Jogamento perfeito Inicialmente agora, Chico, não tenho nada a dizer de negativo nessa motocicleta É, agora vamos lá Me fala aí mais ou menos o preço Claro, o preço muda, né? Sim, varia conforme a necessidade E também com o tempo As pessoas podem assistir esse vídeo daqui a um ano, dois anos Mas vamos lá A gente está falando agora em setembro, final de setembro de 2020 Dá só uma ideia de valor aí De manutenção preventiva E o que é que vocês fazem Quando eu completar mil quilômetros O que é que vocês vão fazer com essa moto? Fala aí, dá real Vamos fazer a desmontagem dela o quê? Pinça de freio Eixo dianteiro Olhar o estado do... O que é o eixo dianteiro? Mostra aí Eixo dianteiro Tá Vamos desmontar a pinça de freio Fazer a limpeza Olhar os fluidos de freio Dianteiro e traseiro Certo A mesma condição de freio dianteiro Vamos fazer na traseira Vamos lá Aqui eu vim olhando Você vê que já está começando uma mini oxidação É Tirar, desmontar esse sistema Fazer a lubrificação Você vê que aqui também Tá vendo? Isso aqui é... Pode tirar aqui Isso aqui é graxa original ainda Normal Tirar o eixo da roda Né Expecionar Ver se os rolamentos não estão estourados E legal que é blindado, né O rolamento da frente é blindado É Fazer também Ótimo Então a gente vai expecionar Se eles estão estourados E automaticamente A gente vai olhar no manual A vida útil deles Porque no rolamento blindado Às vezes a concessória fala Uso moderado Uso avançado Então tudo isso aqui Vai é da forma do uso da motocicleta E você vai tirar a balança e vai engraxar? Vamos engraxar Vamos pegar aqui, fazer a limpeza Lubrificar Ver como é elétrico Vamos olhar os componentes Encaixes Conectores O motor está na roda Ela só tem um fio Na hora de tirar Tem um fiozinho de desconexão Sim Tirar E eu vou te passar em contato Vou te colocar em contato Com o suporte técnico Para você ter todo o suporte Na hora de fazer a desmontagem Eles vão orientar direitinho Combinado Isso é bom O acabamento ter feito da motocicleta Você vê que a suspensão progressiva Exatamente E mais uma coisa Caixa de direção Sim Vamos desmontar Como a gente vai ter que desmontar a motocicleta toda A gente vai olhar Folga da caixa Mas como é de padrão Que eu prefiro Tem gente que só faz ajustar Eu prefiro não Eu prefiro desmontar a frente da motocicleta toda Certo Olhar as caixas Os rolamentos Ver se tem alguma deformidade Que pode acontecer Lubrificação e instalação novamente E aí vamos lá Quem quer comprar uma moto elétrica Fica preocupado Ah meu Deus Manutenção complicada Isso Quanto é que custa Essa revisão completa? A partir de 100 reais 100? 100 reais 100 reais Tudo isso aqui? Tudo isso aí O que eu acabei de falar É a partir de 100 reais Se houver necessidade de troca de fluido O fluido é cobrado à parte E um fluido desse Se troca por ano Ou a cada 6 meses? Isso daí Como eu disse Depende do uso Uma pessoa que com certeza Vai utilizar ela no dia a dia Eu costumo Vamos fazer Palácia quilometragem Como essa moto Não esquenta Tanto como uma moto A combustão Isso Eu acredito Que a Cada 10 mil quilômetros Seria interessante Verificar Também tem um detalhe Não é porque é 10 mil Mas o cara só sai Num final de semana Porque tem um prazo Então a cada um ano Vamos botar uma coisa específica Um ano A cada um ano Independente de utilizar ou não Da utilização Fazer a substituição Legal Que é segurança Você vê a manutenção barata A manutenção preventiva De uma moto elétrica E é só isso Não tem óleo Não precisa botar óleo Nada É o engraxamento das partes móveis Que é balança De suspensão Eixos Caixa de direção Eixos das rodas Tá pessoal Caixa de direção Verificação da parte de freios Exatamente Só isso Quando desmontar Detectar se existe algum tipo Os conectores Desconectar E passar limpo a contato Ah legal Tem isso também né Passar limpo a cada oxidação Porque se existir Às vezes uma falha Ela não vai dar alimentação É energia Entendi Então não vai alimentar o sistema Você vai achar que sua moto Tá fraca Tá falhando Tá algum tipo de problema E o que é que acontece Na verdade Às vezes O cara vai condenar a bateria Sim E às vezes não é a bateria Não Às vezes é um conector É Até porque a bateria É de longa vida Essa bateria São mil ciclos Dura pra caramba São três anos no mínimo E a moto toda em LED Então o consumo é zero Zero É muito baixo O consumo é zero Da motocicleta Tá bom Dan obrigado viu Obrigadão Valeu Obrigado Obrigado mesmo E eu trouxe mesmo Só pra você Ter esse react aí Só pra Vamos pra cá Pode ir só Trouxe aqui só pra você ter esse react Pra galera saber Como é que fica a manutenção E como é feita a manutenção preventiva De uma moto elétrica Então quando eu completar aí o zinho Eu trago pra cá E em breve eu vou trazer a EVS Que é a moto elétrica Então a espinha eu vou trazer a moto Fechou? Fechou Você que manda Pessoal Quem quiser entrar em contato aqui com a RL Motos Seja da Bahia Todo Região metropolitana Você que tá viajando Vai passar pela Bahia Passa aqui na RL Motos Vários Que já passaram na minha viagem Estão ligando Estão mandando dúvidas E fala aí Contato Celular Endereço Estamos aqui no Alto da Itinga Laude Feita Escolarinho Salvador A Avenida São Cristóvão Oito Meia Telefone Vou dar o meu direto Que é WhatsApp Pode ligar 719 9949 456 4 De novo Essa sequência não ficada Não tem Também tem aqui na descrição do vídeo Todos os vídeos Afinal de contas RL é patrocinadora do canal Desde sempre Desde o início E Todos os vídeos Tem aqui na descrição do vídeo RL Motos Quem é daqui de Salvador Sabe que é a melhor E a A melhor Oficina mecânica Que eu tenho Cuida das minhas motos Eu sei que vocês são os melhores E vocês estão comigo desde o início Pessoal, qualquer dúvida Também manda aí pro Dan Quem tem moto elétrica Tá com dúvida De como é que é a manutenção Numa oficina mecânica convencional Vai aí Manda mensagem pro Dan Valeu Dan Valeu 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 Um abraço Valeu Beijo